E aí meus amigos do YouTube, compartilha o meu vídeo, se inscreva no meu canal, dá aquela força aí, falou? Levou uns pedaços de cada música do Rastando, viu? Não todas, eu só vou levar umas 5, 6 aqui, falou? É legal demais, ter você pra mim, você sabe bem, que eu te quero assim. Olha meu amor, vou gritar pro mundo inteiro, só você me dá prazer, nosso amor é verdadeiro. Aí meu camarada, vê se fica na sua, porque meu negócio é falar de amor, você se prevalece por não gostar de encrenca, nem se preocupa se tá frio ou calor. Loco, oco, oco, se tá frio ou calor. Loco, oco, oco, se tá frio ou calor. De volta, hein? Não deixa o tempo acabar com o nosso amor. Eu faço tudo impossível e você não dá valor. Te amo como louco, estou morrendo aos poucos. Você parece estar rosa. Você pensa que manda em mim. Faço tudo o que você quiser. E eu com jeito de trochar. Cara de ser mané. Pra que mentir que me ama, se isso não é verdade? Pra que esconder o sentimento, agindo com falsidade? Sendo que vejo em seu olhar a falta de amor. Esquece que agindo assim. Outra. Meu Deus, até a música que eu gosto muito, tem ninguém que fala isso aqui. Lembra aí. Essa é boa. Que pena, você me deixa. Que pena, tudo acaba. Nosso amor era tão bonito. Eu não queria te perder. Valeu, meus amigos. Não tá passando mais uns pedaços de música da Paz Maris, falou? Valeu. 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 Valeu.